A cada batida o meu caminhão evolui nesse simulador brasileiro Tenho 24 horas para realizar algumas missões aqui no jogo Porém a cada batida o meu caminhão evolui Existe um caminhão abandonado dentro de um lago com simplesmente 10 milhões de reais E eu tenho que achar esse caminhão e levar até outra cidade o mais rápido possível Porque existem aí alguns ladrões tentando roubar toda essa grana E eu estou a pé rapaziada, eu tenho que chegar lá primeiro do que esses bandidos rapaziada Eu tenho que tomar cuidado mano, eu estou muito lento rapaziada Vamos correr um pouquinho aqui mano e bora ver se a gente encontra esse caminhão A informação que eu tenho é que ele entra por esses lados de cá mano Eu tenho informação que tem uma represa por aqui em algum lugar rapaziada Será que é aqui em cima velho? Bora ver mano Ai mano que susto velho, os bichos correndo aqui do nada rapaziada Mano, será que ali embaixo tem uma represa mano? Tipo um lago, tá ligado? É mano, por aqui não tem nada rapaziada Eu tenho que tomar cuidado mano, porque os ladrões estão em um Mustang preto rapaziada Nossa rapaziada, é o Mustang dos caras ali mano Essa não velho, os caras já devem ter achado o caminhão rapaziada Os caras já chegou primeiro no caminhão mano Esse é o Mustang dos assaltantes rapaziada Mano, essa não, acho que os caras já pegou o caminhão velho Tá ali, tá ali, é aquele caminhão ali que tem 10 milhões de reais nele Tamo rico, tamo rico, bora ter ele o mais rápido possível Vamos correr aqui por dentro da água mesmo e bora pegar esse caminhão daqui logo Bora tirar esse caminhão daqui logo Vamos entrar dentro dele aqui, vamos entrar dentro dele Boa, 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 bora sair com o caminhão, bora sair, bora sair Bora sair com o caminhão, não tá saindo não O caminhão tá preso velho, tá atolado aqui o caminhão Nossa, o caminhão ficou preso aqui, ficou preso A gente precisa dar um jeito velho, a gente precisa dar um jeito de tirar esse caminhão daqui velho Bora pegar o Mustang, vamos deixar ele aí, vamos deixar ele aí Bora pegar o Mustang, bora chamar reforço lá Ver se a gente consegue algum trator lá na cidade Pra tirar esse caminhão daqui, bora, 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 bora Vambora, vambora, precisamos ser rápidos Antes que alguém venha e pega esse caminhão daí Vamos acelerar, vamos acelerar Bom, rapaziada, os caras foram embora e deixaram o caminhão lá, mano Aparentemente o caminhão tá preso dentro da água, rapaziada Eu acho que eu vou precisar de um trator pra poder tirar aquele caminhão de lá Mano, agora onde é que eu vou providenciar um trator, rapaziada? Mano, eu vou passar na façada do amigo meu ali embaixo E vou pegar um trator lá emprestado com ele Boa, rapaziada, consegui esse trator do meu amigo ali, mano Com a grade, inclusive, pra gente ir abrindo o caminho, rapaziada Então já bora acelerar aqui o trator, mano Bora, mano, agora esse trator é muito lento, rapaziada A gente vai chegar lá, vai demorar um tempo pra poder chegar lá, mano E bora abrir caminho aqui, rapaziada Pra gente poder tirar esse caminhão daqui, né, mano? Vamos abrir caminho aqui, rapaziada Essa não, rapaziada Pelo que eu tô vendo aqui, mano Não vai ter como entrar ali com o trator, rapaziada Antes que os ladrões cheguem aqui e acabem pegando aí esse caminhão, mano A gente precisa ser muito rápido Bom, rapaziada, providenciei aqui, mano Uma patrol, rapaziada Bora acelerar aqui, mano Bora acelerar Já estamos chegando já no local Eu espero que dê certo, rapaziada Vamos tentar abrir o caminho aqui, mano Pra chegar até o caminhão, rapaziada Boa, começamos a abrir aqui o caminho, rapaziada Bora acelerar aqui Bora acelerar, mano Boa Estamos abrindo aí o caminho Estamos abrindo, rapaziada Boa, mano Conseguimos chegar no caminhão, velho Conseguimos, conseguimos Boa, rapaziada Conseguimos abrir o caminhão aqui com a patrol, mano E conseguimos chegar no caminhão, mano Agora a gente precisa tirar esse caminhão daqui, mano Precisamos dar um jeito de tirar esse caminhão daqui Porque eu acho que ele tá atolado, mano Boa, rapaziada Conseguimos desatolar, mano Estamos saindo com o caminhão, mano Estamos saindo aqui, ó Boa, rapaziada Conseguimos, mano Estamos já com o primeiro caminhão E agora bora acelerar E sair daqui o mais rápido possível, mano Esse caminhão aqui vale muito dinheiro, rapaziada Quer dizer, ele em si não vale muito, rapaziada Mas é o que tem dentro da carga desse caminhão Que tem 10 milhões de reais aqui na carga, mano E bora, rapaziada Bora acelerar esse caminhão, mano Precisamos acelerar esse caminhão o mais rápido possível, mano E partir aí pra outra cidade, mano Precisamos levar esse caminhão pra outra cidade Só que a gente tem que estar esperto, mano Por causa dos ladrões aí, né, mano Eles estão em vários mustangs pretos aí Espalhados pela cidade Então eu tenho que tomar cuidado, né, rapaziada Eu tenho que tomar cuidado pra não tombar esse caminhão aqui também, velho Mas sim, bora, rapaziada Bora acelerar, mano Porque quando os caras voltarem lá e perceberem que o caminhão não vai estar lá, mano Os caras vão vir doido atrás, mano Os caras vão vir doido atrás E ufa, rapaziada Mano Conseguimos sair lá da parte de perigo já, mano Agora bora acelerar pra cidade, rapaziada Vamos acelerar aqui esse caminhão pra cidade, mano E é isso, rapaziada Só bora, mano Bora tacar marcha aqui no nosso caminhãozinho, né, velho Nosso mercedão, mano Olha que da hora, rapaziada Vamos acelerar o bichão E só marcha, mano Ai Nossa, rapaziada Meu caminhão já evoluiu, mano Olha isso, mano Meu caminhão se transformou em um 1620, mano Nosso mercedezinho lá, mano Transformou em um mega mercedes aqui, mano 1620, rapaziada Bora acelerar, mano Os caras do Mustang preto tá ali atrás Cês viram, né, rapaziada A gente bateu no carro dos caras, mano Cê é louco, rapaziada Os caras fez uma barricada Ai, nossa, velho Tombeu o caminhão Não, 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 não Nossa, não pode tomar esse caminhão, rapaziada Esse caminhão tomba muito fácil, velho Ué, ué, ué Do nada o caminhão se transformou Bora atrás dele Bora atrás dele Foi Acelera, acelera, acelera Vamos atrás do caminhão Vamos atrás do caminhão Ele pegou aqui sentido posto, mano Ele pegou sentido posto Acelera Bora pegar aquele cidadão, mano Bora pegar, mano Bora pegar o nosso ouro Bora pegar o nosso ouro Tá ali na frente Tá ali na frente o caminhão Acelera, acelera Nossa, rapaziada Os caras tão vindo, mano Tô vendo os caras vindo ali atrás, rapaziada Vamos ter que acelerar, mano Vamos acelerar esse caminhão, velho Bora, caminhãozinho Acelera, mano Eu preciso acelerar esse caminhão E, mano, essa estrada tá horrível, rapaziada Olha, mano, como tá ruim essa estrada, velho E esse caminhão tomba com facilidade, rapaziada Mano, eu vou entrar aqui dentro desses matos aqui, rapaziada Vamos entrar dentro desses matos aqui Ai, não tomba não, caminhão Vamos entrar aqui dentro, rapaziada Mano, eu preciso me esconder dos caras, rapaziada Ah, mano, será que dá pra entrar aqui, rapaziada Ah, mano, não dá não, rapaziada Volta caminhão, volta caminhãozinho Preciso dar um jeito, rapaziada Preciso me esconder em algum lugar, mano Ai, ai, tomba não Nossa, quase tombava Bora se esconder aqui atrás, rapaziada Bora guardar o caminhão aqui atrás, mano Bora deixar o caminhão aqui, rapaziada Bora dar um tempo aí, mano Bora dar um tempo Eu desliguei o caminhão aqui Bora ver, mano Bora ficar escondido, velho Tomara que os caras não encontram a gente Vambora, vambora, vambora Cadê ele, cadê ele, velho Cadê ele? Ele seguiu reto ali Ele seguiu reto ali Vamos, vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Nossa, cadê esse caminhão, velho Cadê esse caminhão? Onde será que ele entrou, velho Onde será que ele foi, velho Será que esse caminhão entrou aqui, velho Nossa, tem uns rastros de caminhão aqui Eu acho que ele entrou aqui, hein, velho Bora ver por aqui, velho Eu acho que ele entrou aqui Mas sumiu os rastros, cadê Aqui, ó Tá caindo os rastros do caminhão Olha, bora seguir os rastros Mas isso aqui não vai dar em lugar nenhum, velho Não tem nada aqui É só mato, mato e roça, velho Então acho que ele não veio por lá de cá, não Eu acho que ele seguiu reto Bora acelerar reto aqui, mano Eu acho que ele veio reto Bom, rapaziada Já é 7h15, mano Os caras passaram aqui pertinho de mim E não me viram, rapaziada Já é 7h15, mano Bora acelerar o caminhão aqui Eu já vou pegar aqui por dentro dos matos mesmo Lembrando que a gente começou esse vídeo, mano Eu acho que era 3 horas, rapaziada E eu tenho 24 horas pra realizar a missão Mano, eu vou ir pra casa de um amigo ali, rapaziada E vou deixar o caminhão lá Vou passar um tempo lá, mano Até a poeira baixar, rapaziada Bom, rapaziada Tô chegando aqui, mano Na fazenda de um colega meu, mano Tenho que atravessar um riachozinho aqui, rapaziada É uma fazenda bem isolada lá da cidade, né, mano Eu acho que aqui, mano Os caras não vão me encontrar, rapaziada Vou passar a noite aqui, mano E amanhã eu vou viajar, tá ligado Pra levar o caminhão pra outra cidade, rapaziada Mano, agora eu tô vendo se eu boto o caminhão aqui debaixo Se eu coloco ali debaixo Mano, vamos colocar ali debaixo, rapaziada Só que a gente vai ter que passar a noite esperto, mano Pra ninguém vir aqui roubar o caminhão Boa, rapaziada Aí tá o nosso caminhão, mano A gente não bateu mais E atualmente o nosso caminhão é esse mercedão aqui, mano Merced 1620, tá ligado? O ouro foi automaticamente transportado aqui pra dentro, rapaziada E, mano, agora vamos dormir, rapaziada E amanhã a gente acordar cedo pra ir pra outra cidade Ali tá o caminhão Essa vai ser fácil Vamos conseguir recuperar esse caminhão de novo Ele achou que ia escapar com o caminhão Mas ele se enganou, mano Vamos chegar de boa Vamos chegar de boa e bora pegar esse caminhão Ah, mano, isso aqui vai ser como tirar doce de criança Ele deve tá dormindo lá Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui Vamos ver o silêncio, silêncio, silêncio Boa, 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 boa Não bloqueia a porta, não bloqueia a porta Vamos arrombar a porta Boa, boa, arrombou a porta Bora, acelera, acelera o caminhão Nossa, esse caminhão faz muito barulho, véi Boa, 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 boa Acelera, mano acelera Nem acredito que tamo com todo ouro novamente Ah, ha, 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 ha Vamos acelerar o caminhão Vamos levar até o nosso galpão secreto Ai, cuidado direito direito Não vai cair no rio, não vai cair no rio Nossa, 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 véi Caímos no rio, caímos no rio E agora deu ruim, véi Esse caminhão não pode ficar preso aqui Ah, véi, a gente precisa sair daqui, véi Boa, 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 boa Boa, isso, isso, mano Dirige direito aí, véi Pelo amor de Deus, cara Bora levar o caminhão até o nosso galpão secreto agora Ha, 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 ha Boa, boa, boa Chegamos aqui no nosso galpão E é que ele nunca vai achar esse caminhão Ha, 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 ha Vamos subir aqui com o nosso caminhão Carregado de ouro Agora estamos ricos, milionário Vamos deixar esse caminhão aqui um tempo até a poeira baixar E depois a gente vai sair daqui com ele com todo o nosso ouro Ha, 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 ha Agora vamos fechar aqui Trancar aqui E agora estamos milionários Ai, que coisa boa Ai, ai, rapaziada Já é outro dia, mano Bora pegar o nosso caminhão E bora já levar pra outra cidade Essa não, rapaziada, mano Roubaram o caminhão de novo Não é possível, rapaziada, mano Já tô de saco cheio disso já, rapaziada Mano, preciso Como é que eu vou achar esse caminhão agora, rapaziada Meu Deus, o que eu vou fazer, mano Perdi o caminhão de novo, velho Dessa vez eu não faço a mínima ideia de onde esse caminhão esteja, rapaziada Ah, mano, essa não, rapaziada E agora, mano Pra onde será que foi esse caminhão, velho? Não tem nenhum rastro aqui, nem nada, mano Ah, rapaziada Dessa vez isso aqui não vai ficar assim, não, mano Não vai ficar assim, rapaziada Vocês vão ver o que eu vou fazer, mano Eu montei uma mega investigação aqui da Polícia Rodoviária Federal E segundo os dados que eu levantei da investigação O caminhão carregado com 10 milhões de reais está aqui em cima, rapaziada E agora, mano, chegou a hora de atacar, mano Só que na realidade eu vou esperar ficar a noite Eu vou me esconder aqui, rapaziada E vou esperar ficar a noite pra poder, mano Atacar esses bandidos Dessa vez eu não tô de brincadeira, rapaziada Bom, rapaziada, já é a noite, mano E agora é a hora da gente atacar, mano Bora acelerar, rapaziada Bora partir pra lá, mano Bora subir aqui, mano E bora recuperar logo aí, rapaziada E já tá até aqui os rastros do caminhão, mano Bora acelerar Mano, encontrei o galpão, rapaziada Esse é o galpão, mano Esse é o galpão, rapaziada Vou deixar a viatura aqui de cantinho aqui, mano Vamos deixar a viatura aqui, ó E já bora chegar, mano Com tudo já, rapaziada Mano, aparentemente não tem ninguém aqui, rapaziada Aparentemente não tem ninguém, velho É, mano, não tem ninguém Vamos tentar arrombar aqui o portão aqui, ó Vamos tentar arrombar um portão aqui, ó Boa, boa, boa Nossa, nossa, tiro, rapaziada Corre, mano Se esconde, se esconde, rapaziada Tiro, velho Nossa, mano Os caras tão dando muito tiro ali, rapaziada Nossa, mano Cê é louco, rapaziada Mano, vou pra cima, rapaziada Vou pra cima Nossa, mano Os caras tão trocando tiro lá atrás, rapaziada Chegou outra viatura lá por trás, mano Bora pegar o caminhão Bora aproveitar por enquanto, mano Vai, vai, caminhão Anda, anda, anda Boa, boa, boa Pegamos o caminhão Vai, vai, vai Sai, 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 sai Nossa, mano Conseguimos, nem acredito, rapaziada Boa, mano Recuperamos o caminhão, rapaziada Boa, rapaziada Chegou, mano Outra viatura ali pra me dar apoio Ficou trocando tiro lá com os meliante, mano Consegui recuperar o caminhão Agora bora acelerar Bora fazer a curva aqui Uai Nossa, rapaziada Nossa, nossa Perdi o controle do caminhão Nossa, velho Tombei o caminhão, rapaziada Nossa, velho Nossa, rapaziada Nosso caminhão evoluiu, mano Se transformou agora em um Atego, rapaziada Toda a carga do 16-20 passou pro Atego E bora acelerar esse Atego aqui agora, mano Nossa, velho Já vou ter que de cara atravessar um riozinho aqui, mano Já era, rapaziada Bora acelerar aqui, mano E bora agora partir pra outra cidade, mano A gente precisa levar essa carga o mais rápido possível A gente pode ficar vacilando, mano Já perdemos duas vezes esse caminhão Na verdade, uma, né, rapaziada Mas bora acelerar o Atego, rapaziada Bom, rapaziada Cheguei aqui na minha fazenda, mano E eu vou guardar esse Atego aqui, mano Com a carga valiosa Vou guardar trancado as sete chaves, mano E amanhã a gente vai levar esse Atego, mano Sem falta até a outra cidade, mano Dessa vez não vão nos passar a perna Já vou descer aqui, ó Já vou botar aqui direto já no meu galpão Que eu tenho aqui, ó, rapaziada E a gente vai trancar esse bicho aqui, ó Quero ver quem que vai roubar esse Atego agora, mano Vamos chegar aqui, ó Deixar o bichão aqui, ó, mano Olha que bichão bonito, rapaziada Mano, quero ver quem vai roubar essa carga aí agora, mano Quero ver, rapaziada Já bora trancar aqui as sete chaves E já era, mano Bora se sair Ai, deixa eu fechar aqui, pera aí Boa, pronto, rapaziada Já era, mano Tá trancado aí o nosso caminhão com ouro E é isso, rapaziada E eu já estou aqui na outra cidade Já estou aqui na outra cidade E meu caminhão evoluiu Pra uma Scania Jacaré Bitrem Agora o desafio ficou nível hard Porque é uma carga maior E os ladrões ainda continuam atrás de mim Bom, rapaziada A minha missão agora é levar Essa carga até a cidade, mano Eu tô aqui numa zona rural E eu preciso ir até a cidade, mano Eu chegando nessa cidade A minha missão já vai ter sido realizada com sucesso Porém agora o desafio ficou nível hard, né, mano Porque eu tô com essa mega Esse mega Bitrem aqui, rapaziada E eu não posso bater nem a carga Eu posso bater, mano Ai, rapaziada Isso aqui vai ser mais difícil do que eu imaginava, mano Mano, como é difícil dirigir esse caminhão, rapaziada Mano, como é que eu vou manobrar ele aqui, rapaziada Mano, ainda bem que eu ainda não estou fugindo dos ladrões, né, rapaziada Porque se eles me encontrassem aqui, mano Seria o fim, rapaziada Pra manobrar esse caminhão, velho Eu acabei de ver que eu tava indo pelo lugar errado, mano Não tem como sair por aqui, rapaziada Mano, já comecei o desafio errado, meus amigos E bom, rapaziada Eu acabei pegando de novo o lugar errado, mano Eu quase atolava o nosso caminhão aqui, mano Nossa, mano Espero que ele não fique preso aqui, rapaziada É, rapaziada Tá meio difícil aqui essa missão, mano Eu consegui passar da primeira etapa Mas aqui tá complicado, mano Esse caminhão aqui é muito fraquinho, rapaziada Bora, caminhão Me ajuda, mano Isso que nem... Isso que nem chegamos na pior parte do trajeto ainda, rapaziada Eu tô sendo obrigado a evoluir de caminhão, rapaziada Vamos ter que deixar esse jacaré pra trás E no piscar de olhos, mano A nossa scan evoluiu aqui, rapaziada Saímos de uma scan antiga E agora estamos com a 113, que também é antiga Mas tá dando conta do recado aqui, rapaziada Boa, mano Bora acelerar aqui, mano Que a carga vale 10 milhões de reais, rapaziada Tá com 10 milhões de reais aí em ouro, rapaziada E, mano, tá pod, mano A situação da carga já tá pod, né, mano Bora acelerar aqui o nosso caminhão, mano E temos que tomar cuidado com os ladrões, rapaziada Eu preciso tomar o cuidado O máximo de cuidado possível Bom, rapaziada Chegamos no trecho, no pior... Bom, rapaziada Chegamos na pior parte do trecho, mano Vamos ter que entrar aqui, mano Nessa estrada de terra aqui, ó Terrível, mano Nossa, rapaziada Essa estrada de terra aqui é tensa, mano E já começa como aqui, mano Com bastante lama, rapaziada Nossa, mano Olha isso, velho Olha a situação, rapaziada Vai dar bom, mano Vai dar bom, vai dar bom Nossa Olha a cor do caminhão, rapaziada Olha a cor que ficou o caminhão já, mano Nossa, mano Ainda bem que ia descendo, velho Porque se fosse subindo Ia dar muito ruim isso aqui, rapaziada Mas vamos continuar aqui, mano O que a gente não pode é bater o caminhão, né, mano Nem ser roubado, né, velho Nossa, mano O caminhão tá muito rápido, rapaziada Tem que tomar cuidado pra não bater Ai, ai Nossa, nossa Quase batia na árvore ali, rapaziada Bora, caminhão Acelera, meu filho Por favor Não fica preso aí, não Meu patrão Boa, rapaziada Tamo conseguindo vencer aqui, mano A pior estrada do mapa, rapaziada Tamo conseguindo vencer sem bater o caminhão Ai, 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 ai Nossa, velho Quase batia na pedra Mano, olha a situação desse caminhão, rapaziada Caramba, velho E toma mais lama, mano Olha a situação aqui, rapaziada Olha o que é lama, mano Nossa, velho Anda, caminhão Não atola não, meu filho Não atola não, meu filho Aí, ó Boa, mano Boa Passamos aqui, rapaziada Mano, já passamos da pior parte, mano Já tamo quase chegando aí no asfalto E aqui tem mais lama ainda, rapaziada Nossa, mano Não atola não, caminhão Rapaziada O caminhão tá querendo atolar aqui, mano Não pode atolar não, velho Não atola não, caminhão Boa Vamos passar aqui de boa Aê, rapaziada Boa, mano Tamo conseguindo passar suave, mano Boa, rapaziada Passamos, mano Passamos de boa Agora bora abrir bem aqui Pra poder virar aqui Pra fazer a curva Nossa, rapaziada Bati o caminhão, velho Uou, rapaziada Evoluímos, mano Pro caminhão mais top do jogo, rapaziada Agora eu não posso bater, mano Porque se eu bater aqui, rapaziada Eu vou acabar voltando aí, mano Pro pior caminhão do jogo, rapaziada Mano, já vamos fazer aqui, rapaziada A manobra do caminhão aqui, mano Certinho, mano Não podemos bater esse caminhão De jeito nenhum, rapaziada Vamos abrir bem aqui, ó, mano Ó, vamos abrir aqui bem Boa Não podemos bater, rapaziada Nem a carga, mano A gente não pode bater nem a carga lá atrás Boa, rapaziada Conseguimos sair aqui, mano Agora estamos quase perto aí da pista, mano Vamos acelerar Que já estamos chegando na pista já, rapaziada E aí já vai ser mais tranquilo, meus amigos Bom, rapaziada Já chegamos na pista, né, velho Vou ter que cortar um caminhãozinho aqui, mano Eu espero que o caminhão não atore aqui Senão vai dar ruim, rapaziada Vai, passa de boa Aê, mano Boa Conseguimos passar, rapaziada Agora bora pegar aqui, ó Fui esquerda É, fui esquerda, né, mano Aí, ó Boa E agora bora acelerar a nossa Scania, rapaziada Mano Chegamos aí na Scania mais top que tem, rapaziada Olha que da hora, rapaziada Vamos tacar a marcha na Scania, mano Olha aí, mano Olha a interna da bichona aí Que da hora, rapaziada Cê é louco Já estamos chegando na cidade mesmo, rapaziada E já era Essa não, rapaziada Um Mustang preto, mano Ah, mano Não é possível, rapaziada Tomara que esses caras não venham atrás de mim, velho Ficaram lá, rapaziada Não tô ouvindo, não, mano Eu vou acelerar a Scania, velho De qualquer jeito, velho Toma Nossa Que susto, rapaziada, mano Tomara que os caras não estejam atrás de mim, velho Aparentemente não estão, rapaziada É, rapaziada Eu falei na missão, mano Acabei batendo aqui novamente, rapaziada Nossa, velho Que batida eu dei aqui, mano É, rapaziada Eu falei, mano Falhei Falhei na missão aí, mano Olha a situação final aí da nossa carga aí, ó Rapaziada, mano Falhamos, rapaziada Falhamos Infelizmente eu falei Não consegui ter êxito na missão, né, mano Então eu enchei o caminhão todo aqui Não conseguimos chegar até a cidade Mas é isso, rapaziada Mano Vou ter que dar outro jeito aqui Pra levar essa carga até a cidade, rapaziada Mas esse foi o vídeo, mano Vou deixando por aqui Se você gostou Deixa o like, rapaziada E tamo junto É nóis, mano Quem quer saber o nome desse jogo É Farm Simuleto 22 E é isso